E aí galera? Vai acompanhar hoje com nós, nosso dia Hoje tem uma surpresa no final do dia O que? Que não vai acampar? Agora não é mais a sua, você vai acampar Ah, porque você perguntou? Mas ninguém sabe onde? O nosso baninho de flores no sofá Por causa dos pelos dos... Bonitão Esse cara que é bonito Esse cara é galã de novela Olha só Ai mãe, eu sou muito galã, mãe Olha aí Aqui é bagunça deles, eles gostam de pegar papel Não precisa nem gastar dinheiro com esses cachorros Garrafa Vem dar tudo para eles, eles adoram Papel de gelatina Esse daqui é o que o Will mais gosta Eles pagaram tudo no nosso balde Morderam tudo Aí a gente pegou um galão Tirou a tampa Deu para ele e ele gosta de brincar Os dois não gostam Agora esse daqui E a Maria está muito velha para essas coisas Né Maria A Maria está muito do bonito O churizinho está ali E a nossa barraca de acampamento E a Maria está mais velha Em personalize É só E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Ali tá a plantinha. Aqui já tá tudo limpo. Bom, quem tá aqui? A Dona Maria. Maria Cadizia. Pra Paulo Rafael. Desconfiado, gente. É exatamente por isso que eles não gostam de câmera, ó. Os olhados desconfiados. Porque tá gravando. Será que vamos vender eles na internet? Quem tiver interesse? Quem tiver interesse? Quem tiver interesse em cachorro azul. Tem que respirar, adiós. Tem que respirar, adiós. Vamos... filmagem diminui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.